10 dicas pra quem quer aprender a costurar. Vamos lá então? Não é de hoje que eu recebo muitos pedidos pra dar dicas pra quem quer aprender a costurar, por onde começar, uma ordem cronológica da coisa, sabe? Então eu listei aqui 10 coisas que eu acho importante, quem quer trabalhar com costura, seja, enfim, por qualquer motivo que seja. É importante seguir pra ter um bom resultado. Então já vou pra primeira dica que é decisão. Então você precisa realmente decidir se você quer entrar nessa área ou continuar nessa área, porque eu sei que muitas pessoas querem desistir, enfim, estão aí naquela indecisão se continuou ou não. Então tanto pra quem quer continuar quanto pra quem quer iniciar, você precisa decidir que você realmente quer estar nessa área da costura. Escolher costurar requer amor, dedicação e paciência. Do contrário, você vai desistir na primeira dificuldade. Segunda dica, objetivo. Depois de decidir que você realmente quer continuar ou iniciar no ramo da costura, o objetivo pelo qual você fez essa escolha é primordial pra você traçar as suas metas. Seja pra iniciar uma nova profissão, pra você ter uma renda extra, seja por hobby, seja por terapia ou seja por qualquer outro motivo. É muito importante pra você seguir os próximos passos. Então com base nisso a gente vai pra dica 3. Escolher o maquinário certo. Então a escolha do maquinário ideal que vai atender as suas necessidades dentro daquilo que você se propôs a fazer é aquela dica anterior, seja hobby, seja pra trabalho, seja pra terapia. Por isso que eu falei que uma dica levava a outra. Quando você decidir qual o objetivo, qual o seu objetivo na costura, você vai pular pra dica 3 que é o maquinário ideal. A escolha do maquinário ideal que vai atender as suas necessidades dentro daquilo que você se propôs a fazer vai ser o teu sucesso ou o teu fracasso. Então se você escolhe a costura como forma de fonte de renda, você tem que pensar em um monte de outras coisas, como que segmento, que tipo de material que eu quero trabalhar. E aí sim você vai pensar no maquinário que vai te atender dentro disso. Se você quer costurar por hobby, por terapia, só pra você e pra família, aí você já pode optar por um maquinário mais simples, que não tenha tantos recursos. Então a escolha do maquinário sim é muito importante nesse processo. Dica 4. Ter metas. Planejar o que queremos ou o que vamos fazer nos ajuda a visualizar o nosso desempenho e nos manter motivados. Porque aí a gente visualiza se a gente tá alcançando nossos objetivos, se falta muito, se a gente tá caminhando praquilo. E aí a gente tá sempre buscando alcançar aquilo que a gente planejou. Do contrário, você faz tudo e no final não faz nada. É que nem aquela frase bem conhecida, né? Se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Dica 5. Ter organização. Ter um ambiente de trabalho organizado e um cronograma semanal do que você precisa fazer ou do que você quer fazer vai te fazer mais produtivo e mais criativo. Que é tudo que a gente precisa na costura. Então pega um caderno ou então faz um quadro, cola post-it e coloca ali uma programação pra semana, o que você pretende fazer. E aí você consegue visualizar o que tá atrasado, o que não tá. Porque senão você vai deixando e aí você acaba não fazendo nada. Dica 6. Não ter preguiça. Preguiça é inimiga da costura, gente. Costura é prática, eu sempre falo isso. Então se você não sentar o seu bumbumzinho ali na cadeira pra costurar de fato, você não vai desenvolver. E isso vale também pra quem já tem prática. Ou seja, vale refazer, desmanchar a costura, quantas vezes for necessário pra chegar naquele objetivo que você planejou desde o início. Dica 7. Ser paciente. Não adianta querer ser o ligeirinho e fazer tudo com pressa, gente. Com costura isso não funciona. Isso vale tanto pro momento em que você estiver desenvolvendo algum projeto quanto para o período de aprendizado. Eu sempre falo de respeitar os nossos limites. Então não adianta você ter pressa, não adianta você ser impaciente na hora que você tá aprendendo alguma coisa, querer fazer logo, querer pular etapas. Isso eu falei também lá no vídeo de 14 situações na vida de quem costura. Eu vou deixar linkado pra vocês verem que também é um vídeo que tem muitas dicas. Cada um tem seu tempo. Umas pessoas precisam de mais tempo pra desenvolver e outras pessoas menos. Mas todos nós precisamos de tempo. Isso vale pra qualquer área da nossa vida, pra qualquer coisa que a gente se proponha a aprender ou a desenvolver. Acabamento é tudo numa peça, então vale a pena a gente dedicar tempo, desmanchar se for necessário e fazer com capricho e com amor. O resultado final vai ser muito mais satisfatório. Dica 8! Sair da zona de conforto. O que eu quero dizer com isso, gente? É em busca de novos desafios, de novas coisas, de você parar de fazer somente aquilo que você tá acostumado a fazer. Sabe aquele profissional em apertar parafuso? Isso não funciona mais hoje, principalmente no ramo da costura, que a gente tá ligado em tendências, no que tá saindo de novidade e que muda o tempo todo. Então, gente, vale a pena investir em coisas novas, vale a pena você buscar novos desafios, vale a pena você encarar aquilo que você tem muita dificuldade e aí você vai desenvolver, aí você vai alcançar novos patamares, seja pra quem trabalha com costura de forma a ter renda, então você vai ter mais possibilidade de oferecer modelos diferentes pros seus clientes, seja pra aquelas pessoas que usam a costura como hobby, como satisfação pessoal, então você vai conseguir ali desenvolver coisas novas, coisas diferentes pra você, pros seus familiares, pra dar de presente, é uma satisfação muito boa. Então, sair da zona de conforto é bom porque sai da rotina. Dica 9, não ser prepotente. Gente, se tem uma coisa que não funciona em nenhuma área da nossa vida, é ser prepotente, é achar que sabe de tudo, é achar que não precisa mais aprender, é achar que não precisa mais melhorar. Então, a gente nunca sabe de tudo e a gente sempre precisa melhorar. Por mais que a gente busque, por mais que a gente estude, a gente sempre tem um pouquinho a mais a aprender com outras pessoas, sejam pessoas de níveis de escolaridade menor do que o nosso, porque diploma não quer dizer conhecimento e nem sabedoria. Vale a pena a gente escutar outras pessoas que, mesmo que não tenha diploma, mas tenha experiência, e mesmo aquelas que tem isso tudo ou que não tem nada disso, gente, trocar experiência é maravilhoso. Então, não seja uma pessoa prepotente. Não ache que você sabe de tudo, não ache que você não precisa melhorar. A gente sempre precisa melhorar. E quanto mais a gente busca, mais a gente melhora. Então, essa é uma dica muito valiosa, tá? Leva pra sua vida, não só pra costura. Dica 10 pra finalizar esse vídeo, use o que você faz. Eu sempre falo isso, gente, acho que eu já falei em vários vídeos. Você tem que ser vitrine daquilo que você produz. Se você não usa aquilo que você faz, se nem você usa, como que outra pessoa vai usar? Como você quer que outra pessoa invista o dinheiro, compre com você, enfim. Então, essa é uma dica muito valiosa pra quem quer comercializar os produtos que cria, não só de roupa, mas de artesanato, de patchwork. Use o que você faz. Mas não só pra dizer que você tá usando. Olha aqui, ó, eu tô usando pra prestar conta com a sociedade ou com você mesmo, sabe? Achando que tá se enganando. Não! Tenha felicidade, tenha prazer naquilo que você tá usando. Foi eu que fiz com muito amor, com muita dedicação, por mais que não esteja perfeito. Essa é uma forma de você mesmo valorizar o seu trabalho e também de divulgar pra outras pessoas conhecerem aquilo que você faz. Então, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, me conta aqui abaixo qual foi a dica que você mais se identificou. E se tem outras que você também acha importante, compartilha aqui com a gente que eu quero ver. Tá? Beijo! Fiquem com Deus! E até a próxima! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto